Mais um clássico aqui no baú do... Ei, peraí, me tira desse espelho, eu tô muito pequeno. Agora sim. Esse aqui é o nosso velho campeão Ayrton Senna. E nunca é demais a gente relembrar clássicos como esse. O Super Monaco GP2. Nele, o Ayrton é o personagem principal. Agora me volta pra dentro do espelho. Isso, gostei de ver. Tô dando ordem aqui no Instagram, beleza. Finalmente tô me respeitando. A continuação do clássico game de corrida Super Monaco GP pro Mega Drive chegou trazendo o nome do maior piloto brasileiro da Fórmula 1, Ayrton Senna. Ayrton Senna Super Monaco GP2 contou com a participação ativa do tetracampeão brasileiro. Tudo foi acompanhado de perto pelo piloto. Desde a tangência das curvas até os detalhes das pistas. O resultado não poderia ter sido melhor. Um game de corrida muito realista. Ayrton Senna Super Monaco GP2 traz todos os circuitos do Campeonato Mundial da Fórmula 1 reproduzidos em seus mínimos detalhes. E o piloto brasileiro também participa ativamente do game. Dando muitas dicas pra você se dar bem. E até as pistas particulares do nosso campeão estão presentes. Ayrton Senna Super Monaco GP2 é realmente um clássico em matéria de games de corrida. O campeonato é longo e você terá que suar muito para chegar na frente de Ayrton Senna. Sem colisões.